A CIDADE NO BRASIL As minhas últimas 5 leituras que eu fiz até agora e o livro que está em andamento que eu estou lendo. Bom, eu vou começar falando dos livros em ordem de leitura, tá? Essas leituras são referentes às de julho que eu fiz. Essas leituras são referentes a julho, tá bom? Agosto começou agora, estou na primeira semana, comecei meu primeiro livro, mas ainda não terminei. Então bora lá falar de livro porque tem muita coisa pra não falar. Então eu vou começar a falar de Fangirl, da Rainbow Royal. Esse livro é muito divertido, ele é leve, é uma leitura fluida. Foi meu primeiro contato com a autora e eu adorei demais. Quero ler todos os livros que ela escreveu porque a escrita dela é muito boa, muito gostosa. Fangirl conta a história de Cat, uma garota que está entrando na faculdade agora. Ela adora uma série de livros do Simon Snow, é uma série de fantasia. E ela escreve o fanfic dessa série. E a fanfic ela é bombadíssima na internet. Todo mundo lê, todo mundo adora. Que é a Carry On Simon. Esse livro vai contar sobre o crescimento dela, sobre a iniciação da vida adulta e começando a deixar a adolescência de lado. Já que ela está entrando na faculdade, ela tem que tomar docenas próprias. E é muito bom que é um livro sobre amadurecimento, amadurecimento emocional. Como a Cat vai tratando a irmã gêmea dela. É sobre o crescimento, como as relações dela vão mudando. Como de uma pessoa reclusa ela vai se tornando uma pessoa um pouco mais aberta a novas amizades e a novas experiências. É um livro muito fofo e recomendadíssimo. E eu favoritei 5 estrelas favoritado. Porque esse livro é muito gostoso. Uma coisa bem interessante nesse livro é que a autora aborda o dia a dia tornando interessante, sabe? Dando vontade de ser lido. Além dela abordar vários temas sobre o amadurecimento, crescimento, maturidade, depressão, aceitação. É muito bom esse livro, sério. É muitos temas que dá pra você colocar na redação do Enem e citar esse livro. Agora vamos para a segunda leitura. Segunda leitura, segundo livro foi A Maldição do Titã. E que livro, gente? Eu ainda não decidi qual que é o meu livro favorito de Percy Jackson. Mas esse daqui é diferente dos outros dois. É diferente do Mar de Monstros e o Ladrão de Raios. Por quê? Ele é um livro um pouco mais denso, um pouco mais dark, sabe? Porque aqui você vê que realmente os protagonistas e os personagens envolvidos, eles estão correndo realmente perigo de vida. E aqui a gente entende que a profecia é realmente importante. E realmente tem muita coisa em jogo. E aí a gente vai vendo. Hum, parece que não vai dar bom muita coisa. Eu gosto de Percy Jackson da série, mas não do personagem. Porque eu acho que o Percy é um personagem difícil de lidar. É um personagem que... Mimado, chato, um pouco arrogante. Por exemplo, tem uma passagem aqui em A Maldição do Titã. Que o Percy fica decepcionado por perceber que a profecia não se trata só dele. Que ele não tá na jogada. E aí você fica... Hum... É um personagem questionável. Mas eu gosto da escrita do Rick, do Tio Rick. No Percy Jackson funcionou pra mim. A Pirâmide Vermelha, por exemplo, ela não funcionou. Eu não gostei da escrita, dos personagens, dos diálogos. Não gostei de nada, né? Não gostei muito daquele livro. Então eu acho que ele não funcionou pra mim. Mas Percy Jackson tá sendo incrível pra mim. E essa aqui foi uma releitura. Porque quando eu li, há anos atrás, eu não lembrava mais de nada. Então pra mim foi uma redescoberta. Ah, e a próxima leitura eu li um e-book que é a breve... Que é a breve segunda vida de Brie Turner. Brie é aquela personagem de eclipse. Aquela vampirinha, loira e... Spoiler. Se... Né? Não vale mais spoiler porque já faz 10 anos essa crepúscula. E ela morre. Esse livro é um conto de eclipse. Eu tô relendo toda a saga de novo. Pra mim ler o Sol da Minha Noite. E esse livro é tão mais denso. É tão mais obscuro. Tudo é tão pesado. Porque você sabe que a breve segunda vida de Brie Turner... Você já vê que não vai... Ela não vai ter eternidade pra descobrir o que é ser uma vampira. Sobre todas as sensações. Sobre o que ela pode aprender. O que ela pode fazer. E é um livro que destoa muito de crepúsculo. Eu fiquei pasmando quando eu li. Porque não tinha vampiros que brilham no Sol. Porque ela não sabia que ela brilhava no Sol. Um dos temas que a autora traz. É... Além de manipulação. Ser manipulada. Ela também traz sobre... Você viver em crenças. E deixar que aquelas crenças te prendam. E você segue sua vida. Mediante aquelas crenças. De uma forma... É... Aprisionada. Sabe? Tipo, quando você tem determinado dogma. Por exemplo, Brie Turner. Ela acredita que se os vampiros forem pro Sol. Porque o cara... Os caras lá. O cara transformou ela. Fala que ela não pode ir pro Sol. Então ela acredita que se ir pro Sol. Ela vai queimar. Explodir. Virar cinzas. Como as tradições vampiriscas. Também, tipo, qualquer coisa. Ah, ele usa essas coisas. Cruzes. Ela acredita que tudo isso é contra os vampiros. E que ela tem que tomar muito cuidado. Porque a vida de um vampiro é muito frágil. E isso aprende. Isso custa a vida dela. É muito interessante quando ela descobre que vampiros podem brilhar no Sol. E que é muito mais no mundo. E que existem os Volturi. E ela vai descobrindo isso em pouco tempo. E ela fica, tipo... Não tem mais o que fazer porque eu já tô morrendo. Tudo começa a se tornar assombril. Porque desde o começo desse conto. Ela sente que a vida dela não é pra eternidade. Ela sente que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. E isso é muito triste. É um livro muito, muito triste. Mas uma coisa que eu não gostei é que... A Bri, ela... Fica literalmente horas com um personagem chamado Diego. E ela já se apaixona e acha que é o amor da vida dela. Ela não fala explicitamente que é o amor da vida dela. Mas ela, tipo... Faz tudo por ele. E ela decide morrer por ele. Já que acontece coisas com esse personagem. E ela desiste da vida por causa disso também. Ela não desiste da vida porque, tecnicamente, ela é assassinada pelos Volturi. Você já vira um eclipse. Bom, eu fiquei muito contente de ter lido esse conto. E também a escrita da Stephenie Meyer é incrível. Outro livro que eu li foi... A Origem e a Lenda de Obi-Wan Kenobi, Star Wars, Sailor Legends. Eu fiquei empolgadíssima pra ler. Só que depois que eu terminou o livro, eu fechei e falei... Não, o que foi isso que eu li agora? Foi uma decepção, sim, pra mim. Porque eu esperava mais. Eu esperava que ele teria novas aventuras, novas coisas sobre Obi-Wan. Que a gente entrar mais a fundo nos sentimentos, nos pensamentos dele. Que ele representa, o que ele realmente acredita e qual a visão dele perante a Ordem Jedi. O Conselho, as Guerras Clônicas. Mas não tem nada disso. É só alguns flashbacks do passado dele. Quando ele conheceu o Qui-Gon Jinn. E aí, depois disso, é um resumo dos Prequels e da série clássica. Só. Então, a gente não tem referência ao restante do mundo Star Wars. Ou a própria visão dele. Temos aqui algumas cenas inéditas, mas só. É muito raso o livro. Eu fiz o vlog de leitura e vocês podem ver que eu tô bem decepcionada. E um pouquinho, assim, parece que eu tô adivinada, pessoal. Mas juro que não tô. Mas, enfim, esse livro foi uma decepção e três estrelas, só. Porque algumas cenas aqui, eu fiquei, nossa, que legal. Mas só teve só isso. Não teve muita coisa. Então, se você já assistiu a série clássica e os Prequels, então tá legal. Não precisa ler esse livro. Por problemas técnicos, tivemos que fazer essa narração por cima deste vídeo. A edição agradece. Então, gente, o que acontece que tava com muito ruído de fundo, muito barulho, muita gente gritando na rua. Então, bora lá falar sobre os livros, porque é isso que importa. Então, vamos. Então, vamos falar do primeiro livro, que é Sussurros na Escuridão, de H.P. Lovecraft. E eu vou dizer, minha gente, que eu adorei esse livro. Esse livro foi muito bom pra mim, porque eu gosto da narrativa. Eu gosto como ele traz os seus personagens, como ele vai descrevendo. Porque o autor, ele vai se concentrar muito em descrever sensações. Então, a intensidade de cores, sons. A diversidade de odores. Quais os efeitos disso tudo nos personagens. Então, a narrativa vai ser fluida, o enredo é imersivo. E o ambiente é propício pra história ser envolvente. Então, o Sussurros na Escuridão, pra mim, foi muito envolvente. Gostei da história, gostei das coisas. A H.P. Lovecraft tem uma peculiaridade de que parece que ele censura um pouco os livros dele, né? Parece que ele tem medo de descrever que é muito horrível, que é o horror. Então, ele diz que é tão horrível, é tão horrendo, que é indescritível. A Assassin's Creed vai contar a história de Enzo. Claro que, na Renascença, como o próprio nome já diz. Uma coisa interessante é que a Itália era dividida em cidades-estados. Porque cada cidade-estado era governada de um jeito. Então, tinha república, monarquia, e assim vai. Neste caso, o Enzo vai ser traído pelos governadores poderosos. E ele vai embarcar numa jornada réplica em busca da vingança. E para erradicar a corrupção e restaurar a honra da família, ele irá aprender a arte dos assassinos. Basicamente é isso o livro. E eu ainda tô bem no comecinho, ainda tô nas primeiras cinquenta páginas. Então, o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertindo comigo, fazendo de notícia aqui na frente de vocês. E fazendo caras e bocas. Mas espero avançar com essa leitura ao decorrer da semana. Talvez no final de semana eu pegue bastante pra ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. E até o próximo.